e falando em viralizada de milhões aí que que já viralizou para caralho lá no escanteio tem ideia você lembra rapaz gol de escanteio gol de falta e viraliza muito muito por tem acho que foi o tanto do Tik Tok que eu falei aqui o que bomba a gente lá acho que tem quase dois milhões de visualizações teve um pedido de casamento que aqui no Instagram mais viralizou até hoje se eu não me engano ele teve acho que foi oito milhões de visualizações o cara tava no meio do jogo de futebol americano o cara sofreu uma lesão ficou lá no chão se contorcendo aí o time se juntou todinho aí foi ver a namorada dele isso na arquibancada não no jogo cara tá jogando ele tava jogando ele caiu do nada ficou bolando no chão aí chegou todo jogador chegou os médicos lá e do nada trouxe a família aí quando a namorada ele chegou perto da filha de casamento no meio do jogo caralho eu não vi isso velho aí finalizou o teste esse tem mais de 8 milhões de visualizações anos aí mas é recentemente isso daí não é só dois três anos acho que até hoje é o maior que eu isso mano E aí E aí E aí E aí E aí